Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer uma tag nova que saiu essa semana no canal do Epic Reads caso você não conheça, é um dos canais literários mais legais que tem no YouTube que tem a Aubrey e tem a Margot, que elas são as que coordenam o canal, mas tem alguns convidados ali também Elas são responsáveis toda semana por fazer um dos melhores hangouts de literatura do YouTube que é o Tea Time e eu tenho chá aqui e é uma das primeiras vezes que elas postam tag no canal delas e é uma tag original e eu achei muito legal, então vamos lá às perguntas Pergunta número 1 Se você pudesse convidar um autor e um dos seus personagens para um chá, quem você convidaria e o que serviria para eles? Eu convidaria a Lena Dunham, da autora do Não Sou Uma Dessas Aí tu vai me perguntar, Lúcia, esse livro não é meio que um livro de memórias? Sim, é um livro de memórias, mas eu convidaria a família dela e também os personagens que ela queria para o seriado Girls e eu serviria, acho que não só chá, porque chá não combina muito então eu acho que serviria algumas coisas mais alcoólicas, uma cerveja, uma vodka, alguma coisa assim e alguns petiscos, sei lá, um Huffles, alguma coisa assim, que eu acho que combina mais que um chá meio vovó Pergunta número 2 Qual livro você gostaria que o autor escrevesse um prequel, que é uma história antes da história? Eu escolhi o livro de uma autora nacional, que é o Por Isso Sou Vingativa, da Cláudia Tagis Eu queria que tivesse um livro anterior a ele, só para contar um pouco mais da história da personagem durante a adolescência que a gente tem muito isso no livro, assim, ela comenta sobre o que aconteceu na adolescência, mas a gente não tem muitos detalhes Eu gostaria muito que tivesse uma versão adolescente desse livro com a personagem principal Pergunta número 3 Escolha dois personagens de livros diferentes que formariam um bom casal Eu escolhi o Warner, do Estilhaçame, e a Ali, do Pretty Little Liars, para ser o par do Warner Deu para encaixar os dois livros Para ser o par do Warner, então eu acho que eles formariam um belo casal Um belo casal com vingativo, com muita raiva das pessoas, então eu acho que seria um ótimo casal de vilões, talvez, vamos dizer assim Pergunta número 4 Se você corresse até o seu autor favorito no metrô ou numa parada de ônibus, frente a uma brasileirada E pudesse dizer uma única frase, qual seria? Eu escolhi a autora Ray Earl, que é a autora do My Mad Fat Diary E a frase que eu diria é, por favor, não pare de escrever seus livros Principalmente se for os livros sobre a vida dela, porque são livros muito bons, muito engraçados E esse formato diário que ela faz, eu acho que é um dos melhores que eu já li E é um livro, assim, adolescente, mas eu acho que ele serve para todas as idades, e essa autora é incrível E sinceramente, é uma pena que nenhuma editora ainda tem lançado os livros dela aqui no Brasil Pergunta número 5 Que livro te transformou em um leitor? Eu até procurei aqui em casa, eu não consegui encontrar meus primeiros livros Aí eu conversando com a minha mãe, a gente viu que os meus primeiros livros, assim, que eu realmente parei para ler Foi aqueles livros da turma do Tigre Que tinham aqueles brinquedinhos, assim, para te passar no livro e encontrar pistas para desvendar o mistério final do livro Então, acho que foram os primeiros livros, assim, que eu comecei a ler de verdade Mas, claro, teve muita história em quadrinho Muito livro de história infantil fininho, aqueles que a gente pega em biblioteca infantil do colégio Então, eu realmente, o que eu lembre, que eu comecei a ler mesmo, foi os da turma do Tigre Mas também teve muita Ruth Rocha, muito Pedro Bandeira Que até foram autores que foram na minha escola na época, ali até a quarta, quarta, quinta série Então, foram autores que eu conheci há muito tempo atrás Mas, hoje em dia, eu gostaria de rever eles Pergunta número 6 Incêndio, sua estante pegou fogo Mostre somente um livro que você salvaria Eu sou uma pessoa um pouco materialista, não ia conseguir salvar só um livro Nunca Então, eu resolvi salvar a coleção que eu comprei agora há pouco tempo, eu me dei na Natal Que estava em promoção no submarino por menos da metade do preço do que é normalmente Que é a coleção dos Peanuts Eu vou aparecer aqui do lado, oi Que é a coleção dos Peanuts E... são seis dos sete livros, o sétimo lança agora em fevereiro Mas eu sempre quis comprar e estava numa promoção e ainda vinha nesses boxes Então, eu não resisti, comprei eles Então, eu levaria porque são seis livros e tem muita historinha pra ler Eu não consegui terminar nem o primeiro ainda, porque é muita coisa Pergunta número 7 Qual o mundo distópico? Você gostaria de morar? Se pudesse escolher um e por quê? Vamos falar a verdade, né gente? Ninguém quer morar num mundo distópico cheio de guerra Na verdade, todo mundo distópico tem um pouquinho de guerra, mas... É que é meio complicado, né? Ninguém quer morar no meio da confusão A gente já vive numa confusão real todos os dias aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo Mas eu acho que os mundos distópicos são além disso Eu, por exemplo, não ia querer morar num Jogos Vorazes Mesmo que eu nunca participasse dos Jogos Vorazes Eu não queria morar em Divergente Eu não queria morar em qualquer outro Assim, eu não consegui pensar Acho que o mais próximo do que eu acho que eu gostaria de viver É o do Ador de Memórias É o mais próximo, acho, do que eu gostaria de viver Porque não é tão complexa a sociedade assim Apesar de ter suas limitações Mas não é tão complexa como os outros mundos cheios de guerra e essas coisas Quer dizer, eu só li os dois primeiros livros, né? Não sei o que acontece no terceiro e no quarto Então eu tô dizendo a partir dos dois primeiros Pergunta número oito Qual foi a leitura mais épica que já fez? A minha leitura mais épica Não digo que seja épica por qualidade de leitura Mas foram livros, assim, bons Na época que eu li Foi o livro, os quatro primeiros livros da coleção Beijada por um Anjo Que foi lançado pela Novo Conceito O que aconteceu? Eu recebi o quarto livro da editora pra fazer resenha E eles queriam que a gente fizesse resenha Porque era um lançamento que eles estavam apostando nas venas Essas coisas assim Só que eu disse, olha, eu não tenho os três primeiros Uma semana depois chegou os três primeiros Eu tava de férias sem estágio Sem nada na época E eu li os quatro livros em três dias Foi uma coisa assim, acho que mais louca que eu já fiz Teve um deles, agora não lembro Acho que foi o segundo Eu li numa tarde Comecei ali depois do almoço E no fim da tarde já tinha terminado de ler ele Então acho que foi a leitura mais épica Mas eu só digo pra vocês Não leia depois do terceiro A partir do quarto É chatíssimo os livros Muita enrolação Não precisar do quarto, quinto e sexto Sinceramente E agora tem os pedidos do pessoal do Epic Reads Pra quem gostou da tag Fez a tag e quer passar pra mais alguns amigos fazer E também eles acrescentaram alguns autores Eu acrescentei dois autores Eu escolhi a Mari A Mariana Que escreveu Menina Veneno E também escreveu A Herdeira Que eu fui beta reader dela Então tô indicando a Mari pra fazer Eu sei que ela já fez vídeos Então tô convidando ela pra voltar pro mundo dos vídeos E também vou convidar a Tani Luciano Porque eu sei que ela é uma autora que adora fazer vídeo Não sei se ela já gravou alguma tag Mas tá convidada a fazer Dos meus amigos blogueiros Eu tô convidando O Gabriel Do Um Papo Entre Páginas O Vini Do O Multiverso O Luke Do Eu Conto Depois O Gustavo Do Jantando Livros E a Nica Do Drafts da Nica Lembrando que quem quer fazer a tag Tá com as perguntas todas aqui embaixo Você pode fazer sem problema nenhum Não precisa ser só os que eu taguei Fique à vontade Pra fazer essa tag Que eu achei muito legal E o último vídeo das meninas do Epic Reads É fazer o Book Shime É na verdade Como você reage Ao ver algum livro Ou pegar algum livro Na mão Numa livraria Ou quando eles chegam nessa casa É tipo É isso que você tem que fazer Então você pode tremer Eu digo que isso é mais ou menos O Tô Tremendo Rosana Da Tula Luana Então Mais ou menos isso É isso gente Espero que vocês tenham gostado Façam a tag se você gostou E não esqueça de compartilhar Nas redes sociais Convidar os amigos Para curtir nosso canal Aqui Fazer sua inscrição E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau